O que o marketplace espera de mim? Muitas vezes a gente ignora isso. Reputação. É bem claro, né? Você pode atrasar tantos porcentes, você pode cancelar tantos porcentes, você pode ter tanto de reclamação. Aí tem gente que vira pra mim e fala assim, e 1% do Meli ficou foda, né? Convenhamos aqui. Ficou difícil. Mas 2% pra ser verde, tamo mais ou menos ali. Agora, tem gente que fala assim, não, porque é um absurdo o cara querer que eu poste no mesmo dia. Eu falo, uai, não vende lá. Ele quis correr, ele falou já pra você, você tem que postar no mesmo dia. Acabou. Aí o cara acha um absurdo. Ou o cara vem, Alê, você já tentou mudar isso? Eu falei, puta, quiser eu ter essa força, né? Pra chegar lá. A gente é bem ouvido. E, aliás, até aproveitando que o Magalu tá aqui, a última vez que a gente esteve no Magalu, e a gente foi encontrar o Fred, cara, você vê a genialidade dele, por que ele chegou onde ele chegou. Ele veio conversar, tava eu e mais 4, né? Influenciadores, um, o Gil e mais alguns. E aí, que nós somos embaixadores também da caravana e tal, rodamos ano passado com o Magalu, ele veio com um caderno e uma caneta. E ele ficou quieto. Ele não falou nada de Magalu. Ele falou, o que vocês acham disso? E aí, ele ia. Anotando. Ali dentro. Só que eles só fazem o quê? O que eles querem. O que é melhor pra eles, no final das contas. Então, como que é a reputação desse canal? Aqui. Como que é a oferta? E aqui, o quanto que ele quer que eu faça promoção, que eu promocione os meus produtos? Alguém aqui é assessorado? Tem gerente de conta? Aqui, account? Alguma coisa? Dentro de canal? A gente tem a falsa... Aqui, boa. A gente tem a falsa ilusão antes de ser que ele é o nosso salvador, né? Nossa, se eu tiver diarreia, eu ligo pra ele, ele me passa um floratil lá dentro, tá tudo certo. Não. Você liga, toda vez que ele te liga, é, ô, aquele produto lá, tá 70. Eu vi aqui em tal canal, tem 50. Dá pra cobrir? Aí é onde você negocia, né? Mas, tio, cara, esse cara quer o quê? Ele quer oferta. O canal quer oferta. Ele quer ganhar do outro, do outro lado. Ali dentro. Então, como que eu trabalho minha precificação pra eu poder fazer oferta? Quem ativa promoção nos canais? Aqui. Boa, se não ativar, é um critério de relevância a menos que você empilhou. Ah, mas como que eu precifico isso? Testando elasticidade de preço. O Fê vai falar de precificação amanhã. Um real por vez. Às vezes você dobra o valor de venda do teu produto. Você vai testando elasticidade. Põe um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Opa, parou de vender. Volto. Voltou a vender. Cheguei no teto. E aí você consegue trabalhar isso, tá? Ads também já tá claro pra todo mundo, né? Desde quando eu vendo, o Mercado Livre tem 50 posições na primeira página. Só que agora a gente tem muito mais gente nesse jogo. Então, quanto que é relevante a publicidade naquele canal? E tem vários canais que nem existem. Então, você tira. Você fala, ó, nem preciso fazer isso. Tem canal que não dá pra promocionar. Você já tira aqui também. Então, você vai desenhando isso pro que o canal espera da gente. Como é a logística, e a gente já citou algumas. Aqui, dois pontos que todo canal quer, tá? Constância. Constância. Ter produto sempre. Ser ativo sempre. Uma vez a gente participou de uma ação com o Mercado Livre que chamava Brigada Churny. A gente pilotou isso e eles abortaram depois que não deu resultado. Por quê? Eles queriam entender por que pessoas que vendiam 300 mil tinham parado de vender. Ou vendiam 150 mil, depois ficava um mês sem vender e voltava. E aí, nisso, a gente achou de tudo, tá? Cara que tinha quebrado. Achamos o cara que ia pro Paraguai uma vez no mês só. Ele voltava, fazia dois dias de venda e parava. Então, ele vendia 200 mil num dia e sumia. Aí, depois, ele ia de novo, né? Passava lá a fronteira, pegava de novo e fazia de novo. Ali dentro. Então, o que o Marketplace quer? Que a gente seja constante. Aquele produto não acabe no fulfillment, independente de qual que ele é. Que a gente consiga enviar. Ah, mas crescer vai ter furo. Vai. O que eu não posso ter? É o mesmo furo sempre. Eu vendo 50, todo mês acaba e eu fico sem. Todo mês acaba e eu fico sem. Faz uns três meses que eu estou vendendo 50 já. Faltou gestão. Ah, não, olha aqui. Eu vendo 50, esse mês eu vendi 95. Mês que vem eu vendi 145. Naturalmente, vai errar. E se você não errar, você está super estocado. Muito provavelmente. Então, e cadastro relevante. Aqui direto. Que é o quanto que ele traz relevância para você. Tanto vender como pessoa física ou jurídica. E acho que todo mundo que está aqui já entendeu que tem que vender como jurídico. Ou se não você tem um hobby. Ah, tira o dinheirinho da cerveja. Tira o dinheiro da pizza. Beleza. Continua como pessoa física. Vendo meia, usada. Continua lá. Aí ele entra. Agora, quero ter um negócio. PJ. Esquece. Esquece. Você não entra em logística nenhuma relevante sem ser PJ. Você não vai estar em lugar nenhum. Então, entende isso dentro do jogo. Marketplace, ele é a dona. É o dono da regra do jogo. Então, a gente precisa conhecer essa regra. Se não, já era. E aí é que eu gosto ou não gosto. Tanto que os meus vídeos de mudança em Marketplace já não é nem mais a minha opinião. Eu começo o vídeo dizendo. Estou trazendo o vídeo de uma forma informativa. Não me xinguem. Ponto. Porque a galera vinha. É vendido. E eu ganho dinheiro com eles mesmos. Com todos. Mas é vendido. E tal, tal, tal. E não sei o quê. E blá, blá, blá. Falei, cara. Eu vou fazer o quê? Vou chorar. Alguém já chorou pelo seu negócio aqui? Já chorou? Boa. É chorar à noite e no outro dia de manhã. Quem passou uma pandemia com porta fechada aqui do seu negócio? Vocês devem ter chorado vários dias. Não um só. E aí, porra, tem que ir por online. Preciso fazer alguma coisa. Preciso me mexer. Eu conseguia mudar a regra do jogo? Conseguia dar um gato, às vezes, dependendo do negócio. Uma venda no WhatsApp, uma venda meia porta. Igual bandido, mas sobrevivendo. Uma live. Então, eu tinha assim, cara, era live toda hora. Um monte de gente e tal. Ali. Só que a regra do jogo ali não estava na minha mão. E nesse cenário foi totalmente... Ninguém imaginava. Aquele cenário ninguém previa. Ninguém estava preparado para aquele. Mas a regra do marketplace eu já consigo. Teve gente que reclamou do marketplace ir para 1% e não conseguia nem manter perto dos 3%. Aí você fala, cara, mas já é 3%, ó. Há uma cota. E você estava lá esperando que, sei lá o quê, né? Alguém mudasse fácil. Não, agora pode ter 30% de reclamação. Está tudo bem. A gente quer ser recorde no Procon mesmo. Bater lá ranking de pior loja do reclame aqui. É isso que o marketplace quer. Então, entenda essa regra para você poder vender mais. 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 Mais.